Fala amigos e fala minhas amigas, fala todos os torcedores, rubro-negros e hoje tem Bavi! É meu garoto, e o Vitória precisa sair lá da fonte nossa com três pontos, hein? Vamos com fé, com humildade, pé no chão, vamos trabalhar dentro do jogo pra gente sair de lá com a nossa vitória, beleza? Este vídeo, esse programa vai ao ar todos os dias, seis horas da manhã. É o café com o leão que está no ar pra você, torcedor rubro-negro. Esse programa tem um oferecimento de Uniagro, viu? Na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. É meu garoto, você quer entrar pra nossa lista de transmissão? 719-9364-7777. Clica no joinha, clica no botão inscrever-se, caso você não seja inscrito. Ative aí o sininho de notificações, meu amigo. E vem novidade no canal. Aguardem, em breve, tudo novo. Ou alguma coisa nova pra você, beleza? Tamo junto. Olha, amigos. Eu vou fazer aqui o famoso X1. Um contra um. Vitória e Bahia, Bahia e Vitória. Quem é melhor? Peça por peça. E aí? Vou fazer isso aqui sem clubismo, tá? E vou mostrar pra você quem é melhor. Bahia ou Vitória, Vitória ou Bahia. Amigos, campeonato brasileiro já começou essa rodada. Fortaleza 1, Criciúma 0. Bom resultado pro Vitória. Aliás, que campanha do Fortaleza, viu? Que campanha do Fortaleza. Parabéns, olha lá. Parabéns lá aos envolvidos, né? Cuiabá 1, Grêmio 3. Melhor ser empate. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. Corinthians 1, Bragantino 1. Bom resultado. Vasco 2, Fluminense 0. Com esses resultados, independente do resultado do Vitória, o Vitória não entra na zona de rebaixamento, beleza? Vamos lá. Os jogos de hoje, Juventude e Botafogo, Bavi, São Paulo e Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, de novo, né? Já jogou duas vezes pela Copa do Brasil. Inter e Atlético, Paranaense. Então, o único time que pode ultrapassar o Vitória é o Internacional, caso vença o seu jogo. Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético não passam o Vitória. Quem apita o Bavi é o Braulio da Silva, Catarinense. Esse que você está vendo na imagem agora, neste momento. Outra coisa, amigos. O Alexandre Fintelman, goleiro do Vitória, terceira opção, né? Ele renovou o seu contrato com o Vitória até o final de 2025. Jogador de 23 anos, 1,95m. Confesso para você que eu vi muito pouco do Fintelman, né? Hoje em dia, o Vitória não abre mais os treinos para a gente filmar. Mas antigamente, quando a gente tinha os acessos, não dava para observar tanto o Fintelman para me trazer para você aqui uma opinião bem conclusiva, né? Mas o pessoal sabe o que está fazendo. Espero que ele amadureça, ele evolua e quem sabe ele possa chegar até as oportunidades que ele precisa, né? Para mostrar para a gente se ele tem condições ou não. Muita gente me perguntou se é aquele que veio do Bragantino. Não, não é. Aquele era o Michael Clayton. Foi emprestado para a equipe do Ceará. Olha, amigos. O PK e o Naldi estão vetados. E como todo mundo sabe, o Mateuzinho está suspenso. Não vai enfrentar a equipe do Bahia. A provável escalação do Vitória é o Lucas Arcanjo, Lepo, Neres, Wagner, Lucas Esteves, Luan, Ricardo Hiller e o Ilha Oliveira. E aí deve dar o Gea Mota, né? Que é o jogador da posição Osvaldo e Alejandro. Essa é a provável escalação do Vitória, tá? Mas a escalação oficial vai sair às 15 horas deste domingo. O Bahia vem de cinco resultados ruins dentro do Campeonato Brasileiro. Gente, eu só estou falando do Bahia porque é o clássico Bavi. Se não fosse, eu não falaria, tá? Só para botar os pingos nos is. Então vamos lá. Perderam do Cuiabá em casa. Perderam do Corinthians em casa. Empataram contra o Atlético Uniense. Diga-se de passagem, só empataram depois que expulsou um do Atlético Uniense. Essa que é a verdade. Empataram com o Inter em casa e perderam do Fluminense fora de casa. Então vem aí de cinco resultados ruins no Campeonato Brasileiro. E dos últimos seis, contando esse Bavi de hoje, quatro na Fonte Nova. Quatro! Quanto foi que o Vitória de seis jogou quatro no Barradão? Pela misericórdia, viu? Mas é isso mesmo. Agora nós vamos fazer aqui o famoso um contra um, sem clubismo. Quem é melhor? Vitória ou Bahia peça por peça? Vamos fazer aqui o enfrentamento, tá? Marcos Felipe contra Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo contra Marcos Felipe. E por aí vai. Lepo versus Arias. Então fica aí que eu só quero dar um recadinho pra você. Da Rafa Show Premiações. É, meu garoto. É rifa o dia inteiro. Extração Federal. Extração Bahia. Extração Estadual. É, meu garoto. Se você acertar, o Pix paga na hora. Rafa Show Premiações. Arroba Rafa Show Premiações no Instagram. E também o site, né? Arroba Rafa Show Premiações. Pra você fazer a sua fezinha, meu garoto. Beleza? Então manda um abraço aí pro nosso amigo Rafael. Torcedor do Vitória. Também Quick Stop, hein? Tá com a promoção que encerra hoje. Promoção, sorteio de um polimento especial pro seu carro. Ou pra você, ou pra você presentear o seu pai. E também Uniagro. Na Fazenda do Estádio Agro em todos os campos. E Vilas e Embalagens. Tudo pra você, pra sua casa, pra sua empresa. E lá tem 20% de desconto. Beleza? E antes de falar do um contra um. Eu não poderia deixar de falar isso. Eu quero parabenizar todos os papais. Torcedores rubro-negros. E todos que nos assistem aqui nesse momento. Eu também sou pai. Guilherme, meu filho, vai fazer 14 anos. Tem 13. Então, que Deus nos abençoe. Porque ser pai, meu amigo, é uma responsabilidade tremenda. Mas é gostoso. É bom. É gratificante. Você colocar alguém no mundo. Cuidar, criar, ensinar. Dar sempre o melhor. Então, feliz dia pra todos nós, papais. Em especial, os rubro-negros. Valeu, rapaziada. Chegou o grande momento do vídeo. Momento de falar do X1. Ou melhor, um contra um. Marcos Felipe ou Lucas Arcanjo? Confesso que eu vou dar empate. Porque eu acho que em termos de potencial o Lucas tem mais. Só que em termos de regularidade o Marcos Felipe pra mim tem mais. Então, vou colocar um ponto pra cada lado. Beleza? Um ponto pro Vitória. Um ponto pro Bahia. Santiago Arias, lateral direito. Ou o Willian Lepo? Isso é incluídico que eu falei, tá? Então, eu vou colocar mais um ponto pro Bahia. Eu acho que o Arias é mais jogador do que o Lepo. Agora, vamos lá. Neres ou Gabriel Xavier? Para mim, Neres, indiscutível. Então, um ponto pro Vitória. Wagner, Leonardo ou Canu? Precisa perguntar? Precisa? Votação? Então, mais um ponto pro Vitória. Juba ou Lucas Esteves? O Juba é improvisado. E o Lucas Esteves tá jogando pra caramba, né? Então, vai entrar o Lucas Esteves. O placar já tá aí. Quatro pro Vitória e dois para o Bahia. Agora, vamos lá. Caio Alexandre versus o Willian Oliveira. Aí, meu garoto. Eu só posso te mostrar os números. O Caio Alexandre tem dois gols. O Willian Oliveira tem cinco gols e uma assistência. Então, eu não tenho como brigar com os números, né? O Willian Oliveira. Então, cinco pro Vitória. Dois para o Bahia. Aí, o Bahia vai ganhar aqui. Everton Ribeiro e Jean Lucas. Então, dois pontos pro Bahia. Vitória cinco. Bahia quatro. Chegou o grande momento, né? O Mateuzinho não vai jogar o clássico, mas... Numa escalação com os melhores, o Mateuzinho estaria. Então, Mateuzinho ou Cauli? Cauli ou Mateuzinho? Então, pra ser justo, eu não vou dar nem minha opinião. Eu vou trazer os números pra você. No Campeonato Brasileiro, o Cauli tem 21 jogos. Marcou dois gols e deu três assistências. O Mateuzinho tem 20 jogos. Marcou três gols e deu quatro assistências. Então, o Mateuzinho tem um gol a mais e uma assistência a mais. Mesmo com um jogo a menos. Aí, quando você vai pro Sofascore, que é a média da nota somada a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Cauli tem 6,99 e o Mateuzinho tem 7,13. Então, quem é melhor? Você quer que eu brigue com os números? Não me xingue, não. Não fique chateado comigo, não. Você que é torcedor do rival, que tá aqui vendo esse vídeo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Mateuzinho ganhou. Então, é 6 pro Vitória e 4 pro Bahia. Agora, meu garoto, é o seguinte. 6 não, 7, né, pro Vitória. É, 7 pro Vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 a 1, 2, 3, 4. 6 a 4 pro Vitória. Agora, vamos lá. Osvaldo ou Tarsiano? Osvaldo ou Tarsiano? Cara, eu acho que o Osvaldo é mais jogador. O que pesa pro Osvaldo é a idade, mas mesmo assim, ele vem conseguindo desenvolver um bom futebol. Então, eu vou votar no Osvaldo, tá? Eu vou votar no Osvaldo. Aí, mas eu respeito quem escolheu o Tarsiano, porque eu acho também que é justo, beleza? Você que prefere o Tarsiano. Então, mas eu coloquei aqui o Osvaldo. Agora, Alejandro ou Everaldo? Eu não vou colocar o Uruguai, não, porque acabou de chegar. Então, Alejandro ou Everaldo? Aí, eu vou colocar empate. Beleza? Então, o nosso placar final ficou 8 pro Vitória e 5 pro Bahia. Dito isso, o Vitória, na minha opinião, no contexto dos 11 melhores, se sobressai sobre o Bahia. Isso quer dizer que o Vitória tem um time melhor que o do Bahia? Não, não quer dizer. Agora, peça por peça, eu acho que o Vitória tem peças que vencem as peças do Bahia. Acho que o grande diferencial do Bahia é o setor de meio de campo. Com Everton Ribeiro, com Jean Lucas, com essa galera. Isso é um grande diferencial. Mas, no 1 contra 1, eu provei pra vocês e eu não fiz nada aqui, né? De extraordinário, de diferente. Mostrei, inclusive, números pra você, né? Sobre o Willian Oliveira contra o Caio Alexandre e o Cauli contra o Mateusinho. Mas você pode discordar. Então, quero que você digite aqui o que foi que você achou desse X1, desse 1 contra 1 que eu fiz, eu procurei fazer sem clubismo nenhum. Mas foi coerente, na minha visão, no meu entendimento, beleza? No mais, é torcer pro nosso Vitória, pro nosso Leão da Barra conquistar mais três pontos no Campeonato Brasileiro, que será muito importante pra gente nesta sequência. O próximo jogo do Vitória será contra o Cruzeiro, também no Barradão, beleza? Um abraço, amigos. Feliz Dia dos Pais, mais uma vez. Que Deus abençoe e proteja a todos. Vamos torcer em paz e em segurança. Um dia abençoado pra todos nós. Um abraço, galera.